Quem passava por perto se assustou com o incêndio. Pega fogo isso aqui tudo, vambora gente. Vambora, vambora. Nossa, pegou no carro. Nesse outro vídeo, dá pra ver a fumaça preta mais intensa. Tudo aconteceu em um posto de combustíveis às margens da BR-060 em Goiânia, na saída pra Guapó. Segundo testemunhas, o incêndio começou naquele carro ali. O motorista teria saído aqui de dentro do posto e então seguido até parar naquele ponto. Foi aí que as chamas começaram a surgir. Ele então correu e fugiu aqui do local, não foi localizado o fogo. Acabou atingindo o caminhão tanque que estava estacionado, cheio ali, esperando pra abastecer o posto. Nessas imagens do circuito de segurança do posto, dá pra ver o carro parado perto do caminhão. O motorista abre o capô. Provavelmente o veículo tinha pifado. Em seguida, o carro começa a pegar fogo. Um homem se aproxima pra ajudar, mas não consegue. Outras duas pessoas descem correndo, entre elas, uma criança. Todas fugiram. Marcos, que é frentista no posto, disse que tudo aconteceu muito rápido. Quando eu vi, a chama já estava bem alta. Foi um susto enorme. Foi um susto enorme. Pra quem tinha perna pra correr, era correr, né? E o motorista do carro, como que foi? Vocês viram ele? Como é que foi? Não, nós não vimos. O caminhão tanque estava carregado com 46 mil litros de etanol. Seis viaturas do corpo de bombeiros e 20 homens foram enviados até o local para controlar o incêndio. Combatemos as chamas aqui com LGE, com líquido gerador de espuma. Usamos aproximadamente 20 mil litros de água e 40 litros de líquido gerador de espuma. E com meia hora de combate, conseguimos controlar essas chamas. Também foi utilizada a serragem para evitar que o etanol que ainda vazava do tanque escorresse pra pista. O local continuou sendo monitorado até que fosse feito o transbordo da carga. Agora, graças a Deus, está tudo controlado, né? Está tudo bem, graças a Deus.